Já te fiz muita canção São quatro ou cinco ou seis ou mais Eu sei demais que tá demais Eu chego com o violão Você só tá querendo paz Você desvia pra cozinha E eu vou cantando atrás Hoje eu falei pra mim Jurei até que essa não seria pra você E agora é, hoje eu falei pra mim Jurei até que essa não seria pra você Se juntar cada verso meu e comparar vai dar pra ver Tem mais você que nota o dó Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer Quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só Hoje eu falei pra mim Jurei até que essa não seria pra você E agora é, hoje eu falei pra mim Jurei até que essa não seria pra você Se juntar cada verso meu e comparar vai dar pra ver Tem mais você que nota o dó Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer Quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só Hoje eu falei pra mim Jurei até que essa não seria pra você E agora é, hoje eu falei pra mim Jurei até que essa não seria pra você 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 O que é isso?